Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Eu sou a Estéia, fundadora deste lindo canal Ateliê Estéia SL Ideias criativas com retalhos de tecidos Tá? Então vai ser avesso com avesso pra gente fazer a costura Aqui a gente vai colocar o nosso chaveiro aqui por dentro Ou pode deixar sem, depois você coloca, aí também fica ao seu critério Aqui a gente vai pegar o nosso ganchinho aqui Caso você não queira colocar ele assim, pode tirar a argola, tá? Não tem problema Vamos colocar aqui no meio E vamos deixar assim Caso você queira passar um retrocesso aqui, é bom pra você só passar a costura de forma uniforme Sem precisar segurar esse ganchinho ou alfinetar Então é isso que a gente vai fazer, tá? Vamos passar um retrocesso aqui pra unir todas as peças juntos Pronto! Aqui já tem já o nosso ganchinho preso Agora a gente vai pegar e vamos colocar uma costura Fazer uma costura aqui em volta da peça E deixar mais ou menos uns dois dedos aqui Pra gente colocar o nosso enchimento Depois de feito isso, depois de feita a costura Você pode colocar o enchimento que você preferir, tá? O enchimento fica ao seu critério Eu vou colocar aqui e já volto Aqui eu peguei tirinhas de feltro Então eu peguei feltro da cor que você preferir Retalhos de feltro que você tem aí do outro lado sem uso Você pode fazer tiras assim Ou tiras menores, quadradinhos Ou você pegar o tecido inteiro E colocar dentro do seu chaveirinho Aqui eu já coloquei algumas tirinhas E sobraram essas que eu posso colocar em outro chaveiro E agora é só fazer o fechamento da peça Vai assentando todo o enchimento aqui dentro E o nosso chaveiro fica assim Mas você pode fazer com tecido diferente Pode colocar um tecido de uma cor aqui E aqui atrás de outra cor Ter criatividade pra você fazer Esse tipo de projeto E vender muito Você que é costureira, costureiro, iniciante Quer começar a costurar agora Não sabe por onde começar Te convido a conhecer o nosso site JornadaDacostureira.com Lá você vai encontrar diversos cursos E claro, todos eles são ministrados Com uma linguagem simples Pra que você que é iniciante Ou não sabe costurar ainda Consegue entender Então chega naqueles cursos Onde a linguagem é muito técnica E o custo é ó Lá em cima Todos os cursos do Jornada da Costureira Cabem no seu bolso E o melhor Toda semana tem um curso novo Com desconto Então corre lá pro Jornada da Costureira Que eu tenho certeza Que você vai adorar Acho assim Desse jeito Já posicionado Eu vou cortar aqui o meu excesso De tecido Porque eu não vou precisar Ok? E eu vou fazer uma costura Decorativa Um zigue-zague Na cor que você quiser Eu vou escolher a amarela E eu vou fazer o seguinte Eu vou passar uma costura Aqui em volta Dessa peça aqui toda Vou fazer uma costura Nessa peça aqui toda Nessa peça aqui toda E nessa aqui também Depois de costurar Todas as faixas Ela fica assim, né? O nosso pano Nosso jogo já tá Já tá criando forma Não é verdade? Então fica assim E agora a gente vai fazer O acabamento Então a gente vai pegar O nosso forro Vamos colocar aqui, ó Frente com frente Lembrando que a gente vai fazer Aqui, ó Assim Vamos passar Uma costura reta Lembrando A gente tá fazendo O nosso forro tem Um centímetro a mais Do que a nossa base Então a gente vai deixar ele Bem centralizado No nosso forro E vamos passar Um zigue-zague Ou uma costura reta Em volta dessa peça Todinha Deixando apenas Uma abertura Aqui ao lado Já tirei Os alfinetes Aqui E agora Iremos fazer A... A parar a peça Então todo esse excesso De tecido Iremos cortar Lembrando pra Quando for desvirar Arrume bem Os cantinhos Seguinte Vamos fazer Uma costura decorativa Pra ela ser Um pesponto Você vai fazer Pelo avesso Da peça Então aqui, ó É o direito Tá? Então aqui é o direito E aqui É a parte do forro Então a gente vai fazer Pela parte do forro E depois da costura feita Ela fica assim A costura, ó Fica bem bonita A costura E ele fica pronto, ó Ele fica assim Tá? Aqui eu vou dar uma passada Porque tá bem Amassado aqui Então pra peça ficar Bem mais limpa, né Bem mais lisinha Eu vou passar o ferro Você dobrar ao meio Aqui Assim E alfinetar Com o outro Eu vou fazer A mesma coisa E agora Que está alfinetado Vamos passar Uma costura Zigue-zague Pra unir As duas pontas Depois de costurado Tire o excesso de costura E você vai desvirar Essa peça Vai abrir certinho E vai fazer A mesma coisa Com essa outra peça Prontinho E agora Vamos continuar Aqui A costura Vai ficar Pela parte de trás Da peça Tá bom? Aqui também Vamos fazer Uma costura Desse lado E desse lado Também Desse lado E desse lado Também A costura Você pode fazer Do jeito que você quiser Depois que a costura Tá feita Ele fica assim Ó Fica bem legal E a gente vai usar O cordão De Cordão dourado Vou cortar aqui Ao meio Pra fazer nos dois E aqui é fácil Só você colocar No meio Lembrando que Quando a gente for fazer O nó O nó tem que ficar Pra trás Aonde tá A costura A costura Sempre é A parte de trás Da peça Então a gente vai Dobrar aqui Dobrar bem Direitinho No meio E vamos fazer O nó Atrás Sempre arrumando Pra ver se o laço Tá ficando Bonitinho Do formato Do laço Vamos fazer A mesma coisa Com a outra peça Que você consegue Fazer Laços Incríveis Com Os seus Retalhos De tecido Deixa aqui nos comentários O que você achou Desse vídeo Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo